Quando Deus fez a mulher, ele já estava nas horas extras do seu sexto dia de trabalho. Um anjo apareceu e perguntou, senhor, por que o senhor gasta tanto tempo com essa criatura? E o senhor respondeu, você viu a folha de especificações para ela? Ela deve ser completamente flexível, porém não será de plástico, e deve ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias. E deve ser capaz de funcionar como uma dieta rígida. Ter um colo que possa acalentar quatro crianças ao mesmo tempo. Ter um beijo que seja capaz de curar desde um joelho raspado até um coração ferido. O anjo ficou maravilhado e indagou ao senhor, e esse é apenas o modelo estándar? E disse mais, senhor, é muito trabalho para um dia só, espera para terminar ela amanhã. E o senhor retrucou, não, eu estou muito perto de acabar esta criação, e esta criação é a favorita do meu coração. Ela se cura sozinha quando está doente, e pode trabalhar até 18 horas por dia. Aí o anjo se aproximou e tocou a mulher e perguntou, por que o senhor a fez assim, tão suave? E Deus respondeu, eu a fiz suave, mas também a fiz forte. Você não tem ideia do que ela é capaz de aguentar ou conseguir. Mas será que ela é capaz de pensar? Perguntou o anjo. E Deus respondeu, não somente será capaz de pensar, mas capaz de raciocinar, de negociar. E mesmo que pareça ser desligada, ela prestará atenção em tudo que for importante. Então, notando algo, o anjo estendeu a mão e tocou a pálpebra da mulher. E disse, senhor, parece que este modelo tem um vazamento. Eu falei para o senhor que o senhor estava colocando coisas demais nela. E Deus com toda a sua paciência disse, isso não é nenhum vazamento, é uma lágrima. E o anjo perguntou, o que é uma lágrima, senhor? Para que serve uma lágrima? E Deus disse, as lágrimas são sua maneira de expressar seu amor, sua alegria, sua sorte, suas penas, seu desengano, sua solidão, seu sofrimento e seu orgulho. Isso impressionou muito o anjo que disse, és um gênio, senhor, pensaste em tudo? A mulher é verdadeiramente maravilhosa. E Deus disse, sim, ela é. A mulher tem forças que maravilham os homens, aguentam dificuldades, carregam grandes cargas físicas e emocionais. Porém, tem amor e sorte. Sorriem quando querem gritar. Cantam quando querem chorar. São capazes de renunciar a tudo que tem, por precioso, por obediência e amor a mim. E mesmo que não compreendam nada ainda, ainda assim confiam. Choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam. Elas enfrentam a injustiça. Elas não aceitam não como resposta quando elas acham que há uma solução melhor. Privam-se para que sua família tenha algo melhor. Elas vão ao médico acompanhando uma amiga que tem medo de ir sozinha. Amam incondicionalmente. Choram quando seus filhos não triunfam. E se alegram quando suas amizades conseguem prêmios. São felizes quando ouvem falar de um nascimento ou um casamento. Seu coração se despedaça quando morre uma amiga. Sofrem com a perda de um ser querido. Mas são ainda mais fortes quando pensam que já não há mais salvação. Quando pensam que já não há mais forças. Sabem que um beijo e um abraço podem curar um coração ferido. Porém, há um defeito que eu não consegui corrigir. É que às vezes elas se esquecem do quanto valem.